O bem-estar do animal não é só ele ter uma boa ração, não é só ele ter, sei lá, um funcionário seu que leva o seu cachorro a passear. O bem-estar do animal, ele está sim atrelado à harmonização. O que seria harmonização? Harmonização do seu cão com a sua casa, harmonização sua com o seu cão. Então, é o processo de interação que você tem com o seu cão. Isso gera bem-estar. Você vê como é simples de ver em relação ao bem-estar, a minha cachorra comigo, cara. Tipo, eu estou na sala aqui, tá? Você chama, ela vem. Por quê? Porque ela sabe que comigo é sempre muito gostoso, é sempre muito legal. E aí eu vejo muita gente que fica gritando. O cachorro não vem. Por quê? Porque ele não tem uma relação de bem-estar, ele não tem uma relação harmoniosa com a família, né? Ele só tem uma relação de tipo assim, Cara, esse cara, toda vez que ele me chama, ele briga. Toda vez que ele me chama, ele me dá uma dura. Toda vez que ele me chama, ele me pune. E isso não é legal para o animal. E aí, assim, acaba que ele começa a se afastar realmente do convívio social, né? Beleza, gente? O que eu queria deixar bem claro aqui é que você precisa entender o que você tem que fazer para que depois você possa aplicar. Não adianta você sem saber, sem entender. E é isso que eu mostro para vocês no Manual do Cão Ideal. Eu faço com que vocês entendam o que vem acontecendo dentro da casa de vocês com o cachorro de vocês e depois vocês vão e aplicam e têm os resultados. E aí, Datab Crazy, e aí, Sadhguru fui lá. E aí,ада? E aí,في um something e aí, O que é isso?